Olá meu povo, levando vocês para uma caminhada, desta vez eu não vou falar, para vocês escutarem os sons de Jerusalém, certo? É noitinho, não sei como vai ficar o sol. A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE Talvez ali. A Cidade está agitada. A CIDADE NOISE 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 CIDADE NOISE A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE MOSTAM-A SAIX 吧 A CIDADE NOISE ELA EMBASSO Eu evitei as escadas Aí eu vim por essas aqui Pra escada rolante E agora eu ainda posso por aqui citado escadas oxigenando o cérebro Aqui é Vicky. Não vou entrar ali, vou por aqui. Aqui é para quem está com o carrinho de bebê e para quem está impossibilitado de andar, mas eu vou por aqui. Olha que caminho lindo, meu povo. Eu digo para vocês que eu não vou falar, quando eu vejo eu estou falando. A minha mulher que está fazendo, eu vou por aqui. Agora eu vou falar, essa é a minha mulher. E aí eu vou falar, as pessoas, eu vou falar. É assim que eu quero falar? 100, 100, 100, 100, 100. Olha o quanto eu já subi, meu povo! Olha o quanto eu subi, eu vim de lá, tá vendo? Agora que tá ficando bonito lá, eu vim embora. Um dia eu vou levar vocês lá. E agora já chegamos a um mundo completamente diferente. Portão de jato. Aqui é um lugar enorme, muito bonito pra casamento aqui. Aqui a gente passa aqui em cima e lá embaixo, olha só o mall lá embaixo. Eu filmei um dia isso aqui, aí as pessoas disseram que era um bairro comercial. Não, isso aqui é um mall, é um shopping center. Só que ele é aberto. Mas eu corto aqui em cima, não vou descer nada. Não desce tal vez, tá? Só pra mostrar pra vocês, como em Jerusalém tudo funciona, olha. Se você for, tiver andando na cadeira de roda, você pode vir. E não tem problema, por exemplo, ali tem escadas, olha. Aqui é uma praça, olha, de noite. A visão tá à noite pra vocês. E aí você não quer subir aquela escada. Olha, vai ter parece que um casamento. Você não quer subir aquela escada. Aí você nem quer ir lá pelo outro lado, ali no portão de jato. Olha. Você não quer subir. Aí tem um lugarzinho aqui que você anda sem subir a escada. Aqui tudo é aqui em cima, mas se você olhar lá embaixo, tem um trânsito enorme. É. E aí a gente sobe aqui e não precisa subir a escada. Olha, agora se você quiser subir uma escadinha, casamento. Olha que lindo. Olha o noivo. Tão lindo. Tão lindo. Uma coisa que eu acho muito linda aqui em Jerusalém, fora do que é, é que os jovens casam cedo. Jovens escolhem suas esposas. Olha que lindo. Tão lindo. Tão lindo. Então... Tão lindo. Tão Lovely. Tão lindo. Olha, o noivo já saiu. E a noiva vem ali. Olha, o noivo tão novinho está ali. Olha que lindo. Tudo em Jerusalém, meu povo. E ali vem a noiva. Está linda. Está sério. Que lindo o corteiro. Olha, na praça. A coisa que eu acho mais linda é um casamento aqui na praça. A coisa que eu acho. 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 Eu acho. A coisa que 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 eu acho. O que você está fazendo? Você está ali, olha lá, aqui é o Betão 2. Ah! A gente não vai falar. Dime, vai, não vai falar. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, meu povo.